O que acha de trabalhar no YouTube sem ter que aparecer? Veja esse método usado por pessoas que trabalham no YouTube sem aparecer na tela. Beleza? É isso. Porra, Daniel, vamos lá. Cara, primeira coisa, você estava em casa, em paz, e de repente, ah, meu irmão, vou fazer um vídeo da Blaze. Como é que foi isso daí, cara? Não foi bem assim, tá? Não foi tão do nada assim, não. Bom, eu acompanho bastante canal pequeno no YouTube, e eu tenho amigos youtubers. E um amigo meu... Você está fazendo YouTube há quanto tempo? Cara, faz seis meses. Há pouco tempo. Tem um amigo meu, não sei se eu posso citar o nome do canal dele aqui, pode? Claro que pode. Ah, tá. Então, há uns meses atrás, o nome dele é Rodrigo, mas o canal dele é Dark. O canal dele chama Abraham. Uns meses atrás, ele fez um vídeo sobre a Blaze. Eu gosto demais dos documentários dele. É só coisa polêmica. É o vídeo que você cita no teu vídeo. É o vídeo que eu citei no meu vídeo. Tá. E aí, eu parabenizei ele pelo vídeo, ficou excelente. Mas não deu muita visualização, não. Passou um mês ali, estava baixinho. Do dia para a noite, Igão, esse vídeo começou a viralizar, cara. O vídeo dele? O vídeo dele. Tá. Esse vídeo bateu... Se eu não estou enganado, porque da última vez que eu vi, estava com 70 mil views. Tá. Bateu de 15 para 70 em 24 horas. E aí, quando esse vídeo começou a viralizar, o canal dele tomou strike, cara, por causa desse vídeo. E o vídeo foi derrubado. E aí, ele postou lá o strike, postou que recorreu e que não adiantou nada. E ele começou a falar disso, começou a explanar o assunto. E eu vendo, chamei, vi lá nos comentários, já tinha comentado no vídeo dele, que o vídeo tinha sido muito bom. E percebi que outros canais também estavam tomando strike por causa de vídeo, assim. Só que esse foi o primeiro conhecido meu que tomou strike. Beleza. Eu falei, bom, se o Abraham não pode falar, se ele está proibido de falar, tomou um strike. Eu vou fazer um também. E aí, baseado nas informações que ele pesquisou... Você está a fim de tomar um strike, né? É, eu nunca tomei um strike, né? Pra ter a primeira vez. Aí, baseado nas informações que ele deu lá, eu comecei a continuar. E aí, o vídeo foi tão longo que eu precisei dividir ele em parte 1 e parte 2. Porque não tinha informação inteira pra colocar num vídeo, senão ia ficar mais de uma hora de vídeo. Então, eu fiz a parte 1. Depois de um tempo, acabou que eu... Não, eu não esperava que esse vídeo ia viralizar tanto. Depois de um tempinho, começou a viralizar. Falei, já eu vou terminar a parte 2, vou gravar esse segundo roteiro. Teu vídeo? Teu vídeo, da última vez que tu viu, estava com quantas visualizações? Cara, estava com 3 milhões e 600 mil. Tá. O que acha de trabalhar no YouTube sem ter que aparecer? Veja esse método usado por pessoas que trabalham no YouTube sem aparecer na tela.